E aí galera, beleza? Daniel Tevez aqui para mais um vídeo de Street Fighter V no Modo História, agora o 13º episódio com Rashid, o novo personagem do jogo. Então bora lá e não esquece de já deixar o like aí. E aí? 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 Aqui está o lugar do rio. Se você não conhece o seu poder, você vai lá. Mas, se você quer dizer, você não tem que fazer com o Shaddle. Você pode ir para a casa e ir para o seu amigo e ir para o seu poder. Você pode fazer isso com o rio? Você é um homem famoso do Street Fight. Você é um homem que está no mundo mais conhecido com ele. Se você quiser fazer isso, se você quiser... O Riu é um homem que é um homem que é um homem? Ok, primeiro, eu vou te dar um abraço. Eu sou o Lassido de Saka Maku-Kaze. Você é um homem que você via o mundo. Você é um homem que você via o mundo. O que eu falo é muito longo, mas por favor, me torne com você. Eu quero provar o seu poder. Ah, o que? Na internet, você pode me torne com você, mas... O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? Não parece que você está fazendo. Ei, se você não se sente... Entendido. Vamos lutar. Bom, essa aqui, para quem não lembra, é a primeira luta do Ryu também, tá? O modo história dele. Mas vamos lá. A V-Skill dele. Com os médios, ele faz esse salto, o que ajuda a fazer isso. E com os fortes, ele solta o forricão. Seu especial... Eu vou dar pause, eu tenho que mostrar isso. É... Putz, não tem aqui. Aqui, lista de comandos. Olha o nome do especial do Rashid. Altair. Os fortes entenderão. O cara é árabe, utiliza uma roupa branca e o seu especial é Altair. Bom... Vou soltar o Altair, então, para vocês verem. É isso. Tem um golpe que eu esqueci de... Ele tem uma magiazinha, meia lupa frente chute, que é essa daqui, tá? Tá muito longe, mas ajuda nos anti-aéreos que me põe agora. E eu errei o especial. Realmente eu não acertei, mas... Ele só ia causar um dano aí de... 30%, como todos os outros personagens. Se tiver mais uma luta, eu mostro o especial direito para vocês. E você... E você... O que? O que? O Sol Ryuken! O que? O Sol Ryuken! O que? O Sol Ryuken! O que? Ah, é verdade. Ah, não. Ah, eu ganhei. Eu ganhei. Mas eu estou ajudando. Eu tenho certeza que eu sei que eu sei que eu sei. Eu tenho certeza que eu sei o seu poder. Obrigado. Eu gostaria de você com você. E eu também. Eu tenho certeza que você é um homem. Eu tenho certeza que você ganhou. E então... O Hasid só apanha todas as lutas, cara. No modo da história dele ele apanha, no modo dos outros ele apanha. Puts. Eu não sei nem se eu fico feliz dele estar lá do bem contra Chatalou. O cara não ganha de ninguém. O cara não ganha de ninguém. Não tem problema, não tem problema. Eu quero fazer isso ou não. Você também disse isso, certo? Se você quiser fazer isso ou não. Eu quero ajudar o meu amigo. O meu inimigo é uma pessoa. Você está ruim, Azana. Você pode me ajudar a fazer isso? Não tem problema, Azana. Você pode me ajudar a fazer isso? Não tem problema, Azana. Você pode me ajudar a fazer isso. Dá para fazer vários combos. Eu quase não usei porque a máquina não está ajudando muito. Ela é muito fraca, não vem para cima no modo história. Mas ele é um personagem muito bom e eu gostei bastante. Talvez seja um personagem que eu vá usar um pouco mais do que, por exemplo, o Zangief, a Mika, o Bird e a Karim. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para acompanhar novos vídeos e até mais. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Use os comentários para nos sugerir novos vídeos, temas ou melhorias. Se não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, pois a Lifestream Games está com a meta de um vídeo por dia. Valeu, até mais!